Depois de seis anos e meio de inatividade, Nick Dias voltou a trabalhar no UFC 266 do último dia 25. Só que mesmo escolhendo a categoria de peso e o número de rounds, a vitória não veio. Nick foi nocauteado pelo também veterano Rob Lawler e vai completar no próximo dia 29 uma década sem vencer. Nove entre dez fãs consideraram a atuação do californiano de Stockton bem abaixo da crítica. Muito, mas muito distante daquele campeão agressivo dos tempos de Strike Force. Em alguns momentos, Nick parecia se mover em câmera lenta. Até o preparo físico, historicamente um ponto forte, deixou bastante a desejar. No entanto, a revisão que mais importa sobre essa luta, a do patrão, o presidente Dana White, foi positiva. Achei que o Nick Dias foi incrível, considerando que não lutava há muito tempo. Você nunca sabe o que conseguir com os irmãos, mas achei que ele pareceu inacreditável. Aquele primeiro round, não sei se vocês viram o Lawler depois da luta, mas ele estava cheio de ferimentos e caroços. Esses dois foram pra guerra. A luta em si superou minhas expectativas. Então, meus amigos, se quem assina o cheque curtiu e se quem perdeu quer lutar de novo, teremos sim a segunda temporada. Claro, se o Dana White realmente achou isso, ou se foi o engajamento dos fãs e os números do pay-per-view que o levaram a dizer isso, é um mistério. De todo modo, vai ser bem difícil achar um desafio compatível com o Nick Dias e a sua carreira a essa altura do campeonato. Porque o cara que o nocauteou, o Rob Lawler, tá prestes a completar 40 anos, vinha de 4 derrotas consecutivas, sendo que na maioria delas foi completamente dominado e já não é top 15 há muito tempo. É claro que há lutadores piores do que o Rob Lawler no plantel do UFC, mas pra ser casado com o Nick, precisa de bagagem, nome, relevância. Até pelo que custa o veterano, o lançar contra um garoto desconhecido, um estreante ou coisa do tipo, nem faz sentido, é perder dinheiro. E lembrem-se que o Nick é chato pra aceitar adversário, então dificilmente vai topar virar escada pra garotão. Na categoria até 77 quilos, que é a dele, caso ele decida voltar e se preparar de maneira adequada, o Carlos Conde te seria a pedida ideal. Eles se enfrentaram em fevereiro de 2012, pelo cinturão interino da categoria, e o resultado foi pra lá de controverso. O problema é que o Carlos Conde te acabou de se aposentar. Matt Brown, striker quarentão, vindo de vitória, também popular, já tem compromisso marcado pro dia 4 de dezembro, então o timing não ajuda muito. Você até encontra um Tim Min's de 37 anos, mas é um cara que nunca foi top, né? O Nick Dias dificilmente animaria. O principal candidato, então, parece ser Donald Cerrone. O cowboy tem os mesmos 38 anos do Dias e vem de 5 derrotas e 1 no contest nas últimas 6 lutas. Ainda assim, tem duas questões aí. A primeira é que se o Nick for intransigente com o peso, o Cerrone nunca lutou com 84 quilos. Por ele ser bem esguio, não sei nem se ele pesa isso em off. E dois, o Nick bate muito na tecla de não cruzar as narrativas, a história do irmão. Por isso que ele nunca considerou o Jorge mais Vidal, por exemplo. E o Cerrone já lutou com o Nate. Aliás, foi dominado em 2011. Talvez a vaidade do irmão mais velho barraria esse passo atrás. Só que aí pintou um nome novo e interessante na conversa. O de Demi Amaya, um cara que já disputou o cinturão com 77 e 84 quilos no UFC. Tem 43 anos e tá fazendo campanha aberta pra sua última luta ser no Ultimate. Poder deixar ali as luvinhas no centro do octógono e se despedir do grande público. Detalhe, em 2017, numa das vezes em que o Nick ensaiou o retornar, Dana White revelou que a luta oferecida foi o Demi Amaya. A complicação aqui é que o brasileiro não tem mais contrato com o UFC. A última luta foi a derrota pro Belal Mohamed em junho. O Demi Amaya disse ontem no podcast MMA Hour que o UFC não parece muito interessado em assinar de novo com ele. Então a chance é pequena, de apenas 20%. Vamos lá, sei que o UFC não é de prestar homenagem pra veterano. Geralmente é tchau e bênção de forma curta e grossa. Mas eles também acabaram de conceder uma despedida a Beth Correa. O contrato dela acabou na derrota pra Panikianzid em junho de 2020. Ela pediu mais uma pra se aposentar oficialmente e lutou agora, no último sábado com a Karol Rosa. Dá até pra argumentar que o Demi Amaya custa mais caro do que a Beth. Mas ele também teve uma passagem com muito mais destaque pela empresa. Então também chamaria mais atenção. E não é como se ele fosse finalizar, neutralizar, embarreirar um jovem promissor. Se ele vence o Nick Dias, de repente os dois se despedem juntos. O Nick pode pensar pelo lado de que dificilmente será nocauteado, não vai precisar cortar peso, é um adversário de respeito e que nunca cruzou o caminho do seu irmão. Finalmente pro UFC, se ainda querem usar o Nick, já que não tem tanta opção, por que não matar dois coelhos com uma só cajadada? Porque assim mantém o Nick trabalhando e realizam o desejo de um cara importante como o Demi Amaya. E vocês, o que acham sobre a possibilidade de Nick Dias versus Demi Amaya? É a luta ideal pra ambos? Podem fazer um duelo de submissão de faixas pretas de jiu-jitsu do mais alto nível? Ou de repente o Ultimate considera que é um estilo de luta chata pro grande público que gosta mais de ver o Nick Dias trocando porrada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like aí, que ajuda o vídeo a propagar, é só clicar no joinha aqui embaixo, rápido e indolor. E também considerem pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo e ter acesso a material exclusivo, virar membro do canal, é só clicar no botão seja membro aqui embaixo, o botãozinho azul. E não percam ontem a minha resenha sobre Rafael dos Anjos, né? Que deu mais um grande azar. O destino fechou a cara pro Rafael dos Anjos, que já teve ali um ponto de inflexão terrível na carreira. E pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.